Boa noite, sejam bem-vindos à live da Casa do Videogame. Ninguém faz nada sozinho e eu tenho disparado, disparado a melhor equipe do planeta. É do planeta, porque nos Estados Unidos as lojas são ruins pra mim. Então, hoje está conosco aquele formado que vende receita pra nós. Aquele todo poderoso, aquele médicozinho. É o Fábio Reis que está aqui hoje, amigo! É o Fábio Reis! Fábio passou o dia, terminou de responder? Terminei. Cara, todo mundo, conseguiu atender todo mundo? Todo mundo, faltam os caras mandar mensagem, né? Que é o arrombado que comprou na live de ontem e não mandou mensagem. Presença ilustre, realmente, do Fábio Reis está aqui ajudando a gente e eu vou explicar, eu vou dar esposa de já já. Vou dar esposa de já já, porque a gente descobriu por que os caras não vieram. Está aqui conosco ele, o fotógrafo mais pica do Brasil, Marcelo Chira. Quem discorda é porque não viu as fotos. Boa noite, gente. Boa live a todos aí. Ainda bem, né? E hoje... Presença ilustre. Pediu autorização da manhã pra vir? Não sabe que eu tô aqui. Agora? Não tem certeza. Jairtos na live! Beleza, pô! Aquele areiúdo quase voando ali, ó, nosso querido! Yasmin! Boa live, galera! Chat, motoqueiro louco de CG, baú largo, atrapalhando e quebrando retrovisor. Eu bato, eu bato, eu bato pra orelha. Nós sabe, nós sabe. Ele ia sem querer. Do lado também areiúdo, porém mais cabeçudo, Dagmar! É, rapaziada! Boa live aí pra vocês. Tá brilhando uma branca aí. É, tá brilhando uma branca aí. E ali no cantinho, escondidinho, Paçoca! Fazendo aí os pacotes de todo mundo. Boa live, galera! É louco! Acho que é só, né, galera? Acho que não precisa apresentar mais ninguém. Vamos direto à esposa. Tá, tá, tá. Tá bom, vai. Tá aqui! Bicha louca de DJ aí. DJ aí, quando ele chega, ele tá de blusa preta. Quando ele vai embora, ele tá de blusa preta. Chate. Recebi um porta-copa que é o Dagmar. Vamos lá. Eu penso no porta-copa. Vocês perceberam que hoje nós não temos patinete. Olha, ó, ó. Presta atenção. Presta atenção. Não pode rir. Certo? Porque o bagulho aqui é sério. Chate. Segura os comentários aí. Segura os comentários aí. Ó, é sério. O que eu vou falar é sério. Não temos o patinete. Não temos o pediatra. E não temos o Navarowskas. Tiveram compromisso. Coincidentemente. Hoje. Aqui em São Paulo. Começou a Erotic Fair. A feira com a maior vendagem de vibradores em São Paulo. Estranha. Não pode rir. Estranhamente. Os três caras pediram para faltar hoje. Estranhamente. Eu não sei o que está acontecendo. Cada um deu uma desculpa diferente. Por isso que ele foi consolado. Cada um deu uma desculpa diferente. Chate. Não pode rir, Chate. Que é sério o assunto. Um falou que vai treinar. O outro falou. O pediatra. O pediatra falou que tinha que atender um cliente. Um paciente à noite. Não pode. E essa é para você que assiste a minha live sem fone de ouvido. Toma comida de rabo da mulher aí. Confia que a gente vai começar a live. É pouco. Mas ainda tem mais. Tchau.